Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 3 até o verso 11. Ouçamos a leitura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos ou padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós e se no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Ele nos dê compreensão e encorajamento a partir desse texto. Senhor, te rendemos graças, pelo privilégio de estarmos juntos nessa noite, te rendendo o culto do qual tu és digno. E agora, no abrir da tua Palavra, pedimos que teu Espírito Santo nos conduza na compreensão da mesma e que pela tua Palavra nós sejamos todos consolados, encorajados, edificados e orientados, especialmente agora na perspectiva de uma nova fase na nossa vida, um novo ano que se inicia. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos fale. Nós oramos, ó Deus, que tu aceites o culto que nós te prestamos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos chegando ao fim de um ano que, para muita gente, demorou a passar. Um ano que foi marcado por crises de toda sorte. Podemos pensar nas crises políticas, desde o impeachment da presidente Dilma até as investigações da Lava Jato, que demonstraram entranhas do poder político brasileiro, praticamente não deixando nenhum político sem ter problemas de corrupção expostos. O conflito entre os três poderes são apenas alguns tópicos dos temas que abalaram a nação brasileira durante esse ano na área política, para dizer alguns. depois teve, houve todos aqueles problemas na área financeira, que nós sentimos no bolso, na área econômica, com uma recessão galopante, aumento do desemprego formal, a diminuição do poder econômico das pessoas e todo o desespero, tristeza e preocupação que isso trouxe. Inclusive para os crentes também, porque nós não estamos isentos de passar por todas essas dificuldades quando elas sobrevêm ao nosso país. A violência também campeou, não só no Brasil, mas também no mundo. Ouvimos de atentados terroristas, ouvimos de perseguição aos cristãos, ouvimos de sofrimento infligido à igreja em toda parte do mundo. De fato, 2016 foi um ano difícil. E agora está começando um outro ano. E a minha preocupação é que a gente está esperando o 2017, mas o que vem é 2016-S. Porque não tem muita coisa no cenário que vai fazer com que 2017 seja diferente de 2016. As perspectivas, na verdade, não são muito lá encorajadoras. A gente fica com esperança de que vai ter uma melhora aqui, uma melhora lá, mas a verdade é que o mundo e a vida da sociedade, as questões políticas, elas mudam e melhoram como que um passe de mágica daqui a uma hora e meia, quando os ponteiros indicarem 12 horas e um minuto, iniciando o novo ano. Não existe nada de místico, mágico nessa passada de ano que vai fazer com que 2017 ele seja, de alguma forma, melhor do que 2016. Nós devemos estar, na verdade, preocupados ou preparados para enfrentar ou continuar a enfrentar o que esse ano já mostrou para onde caminha o mundo e onde caminha o nosso país. A grande pergunta que nós queremos fazer nessa noite é onde nós encontraremos forças para viver como cristãos em 2017. Eu, como sempre, essa época do ano, a gente recebe tanta mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, tanta Twitter, desejando isso ou aquilo que a gente não tem condição de atender e responder todo mundo. Mas é interessante como pessoas se animam para o ano que vem, às vezes com historinhas de autoajuda, histórias de superação, provérbios populares ou ditos assim que procuram, de alguma forma, fazer com que as pessoas se preparem para o ano que vem, encontrando forças dentro delas mesmas ou num destino cego e misterioso ou numa sorte que vai lhe sorrir no ano que vem. Mas não é assim que nós, cristãos, funcionamos. Quando nós olhamos o que nos espera ou os desafios do ano que está chegando, nós devemos procurar forças nas Escrituras, na Palavra de Deus, no nosso Deus, nos princípios que regem a nossa vida e o nosso relacionamento com Ele. Eu não estou dizendo que historinha de autoajuda não é interessante. Eu li até algumas interessantes. Uma que eu gostei mais foi de um gatinho descendo uma escada que ele tropeça no meio e vai lá para o final, depois sai correndo e começa. Primeiro degrau, janeiro. Depois, fevereiro, março. Aí ele vai. Aí chega lá no fim de 2017 correndo. Então, mais ou menos, dizendo assim, olha, vai dar tudo certo. Não estou dizendo que essas coisas não são engraçadas e elas até, assim, arrancam um sorriso do nosso coração. Mas, no fundo, esse tipo de coisa não se sustenta na hora que a aflição chegar. na hora que a doença bater na porta, o desemprego chegar, a recessão, seu negócio está passando por dificuldades, você está enfrentando problemas de relacionamento, essas coisas não vão lhe ajudar. Nós temos que estar, nós vamos encontrar forças na rocha, na palavra de Deus, do Deus que é fiel, nas suas promessas. É isso que eu quero dizer para vocês nessa noite. E foi por isso que eu escolhi esse texto aqui, onde o apóstolo Paulo fala da sua vida, ele primeiro fala dos sofrimentos em geral, aos quais ele estava acostumado, e ele diz de que maneira e como ele supera aqueles sofrimentos, e depois ele se refere a um sofrimento em particular que lhe aconteceu, em que ele quase desesperou da vida, onde ele chegou ao ponto de dizer, é o meu fim, agora não tem mais para onde ir. E como Deus o livrou, e como Deus lhe deu forças para superar aquele momento. Então eu queria nessa noite com vocês aprender com o apóstolo Paulo, onde nós podemos encontrar forças para os desafios que certamente estão diante de nós. O objetivo de Paulo nessa carta foi em primeiro lugar, responder algumas críticas que estavam sendo feitas a ele, particularmente um questionamento sobre a genuinidade do seu apostolado. Com que direito ele se apresentava como apóstolo de Jesus Cristo? Porque como é que alguém que apanhava tanto, era expulso de toda a cidade onde ele passava, apedrejado, rejeitado pelo seu próprio povo, não aceito pela liderança do seu próprio povo, como é que alguém que passava por tanto contratempo podia ser um apóstolo de Jesus Cristo? E a resposta de Paulo é que são exatamente esses sofrimentos que comprovam que ele é um apóstolo de Jesus Cristo. E esse é o argumento que ele vai desenvolver na carta toda. A segunda carta que ele escreve aos coríntios tem como tema, um dos temas centrais, exatamente explicar por que é que ele sofria tanto. Longe de ser uma prova ou uma evidência de que Deus o estava castigando ou rejeitando, ao contrário, era através dos sofrimentos de Paulo que Deus fazia a sua obra extraordinária na vida de tantas pessoas. Vamos então examinar o texto na nossa expectativa de que o nosso Deus nos encoraje, Ele nos ilumine, Ele nos mostre a resposta a essa pergunta, onde encontrar forças para continuar a viver como cristãos num mundo tão hostil onde as adversidades parecem se acumular a cada ano que começa. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui são vários. O primeiro é esse aqui. É que Paulo, no meio daquelas tribulações e sofrimentos, ele experimentava o conforto que Deus lhe dava. ele experimentava um grande conforto da parte de Deus e era nesse conforto que vinha de Deus e não dos homens que ele encontrava forças para continuar. Ele passava por muita dificuldade, por muito sofrimento, muita adversidade, muita oposição, mas ele se sentia confortado por Deus e isso lhe dava forças para continuar porque se Deus é por nós, quem será contra nós? ainda que o mundo inteiro se levante contra nós, mas se nós temos o conforto de Deus conosco, a certeza de que Deus está conosco, nós temos forças para enfrentar as dificuldades, para continuar, ir em frente, ainda que tudo ao nosso redor parece desmoronar. É o que ele diz aqui nos versos 3, no verso 3 e no início do verso 4, Era daqui que Paulo tirava forças em primeiro lugar, esse conforto que vinha de Deus, note que ele se refere a Deus primeiro como sendo o pai de misericórdia, não como o pai da vingança ou o pai da ira, mas como o pai da misericórdia, a misericórdia é mais do que graça, graça é favor e merecido, misericórdia é quando você trata uma pessoa exatamente ao contrário do que ela merece, e Deus é craque em fazer isso, Ele é experto, perito em fazer isso, em tratar pessoas que não merecem nada a não ser a sua ira, com misericórdia, perdão, compaixão, cuidados e bênçãos, era assim que Paulo se sentia, ele merecia todo aquele sofrimento que ele passava, mas ele sabia que no meio de tudo aquilo, o pai de misericórdia estava com ele, o Deus que era misericordioso, bom, gracioso, benevolente, que o amava, que o protegia e que o ajudava, e isso dava forças para que Paulo pudesse continuar, agora note que ele também se refere a Deus como sendo o Deus de toda consolação, infelizmente na nossa sociedade, nós entendemos a palavra consolação que Paulo usa cinco vezes aqui nessa passagem, o conceito de consolar é um pouco diferente daquele da época do apóstolo Paulo, embora traduziram como consolar, para nós hoje, quando a gente pensa o Deus de toda consolação, a gente pensa assim, é o Deus que quando eu estiver passando por dificuldade, ele vai me dar conforto, ele vai me trazer paz, ele vai aquietar meu coração, ele vai assim, me aliviar, é um Deus que vai me consolar, vai me botar no colo, vai enxugar as lágrimas e balançar, você não chora filhinho, não chora, ele vai me consolar, mas não é esse o conceito de consolação na Bíblia, consolar na verdade é você encorajar uma pessoa a permanecer firme no meio das dificuldades, poderia ser traduzido por encorajar, o Deus de todo encorajamento, ou seja, Paulo não está dizendo aqui que no meio das dificuldades Deus vai pegar a gente e botar no colo e dizer, ô neném, não chora não benzinho, vai passar, deixa eu enxugar a lágrima aqui, não, não, talvez Deus vá fazer exatamente o contrário, dizendo, porquê que você está com esse mimimi? não tem razão, eu estou com você, coragem, caminha mais um pouco, eu estou contigo, você vai em frente, eu vou te dar forças, é isso que é encorajar, e é isso que é consolar, é dessa forma que Deus nos consola, não quer dizer que ele, no meio das provações e das tribulações, eventualmente, ele não possa enxugar nossas lágrimas, nos dar alguma paz e algum contorno, mas não tem nenhuma garantia disso, o que ele nos garante é que ele vai nos encorajar, ele vai nos tomar pela mão, ele vai conosco, ele vai nos fortalecer, ele vai nos ajudar quando nós tropeçarmos, ele vai mostrar o caminho, mas consolar aqui tem o sentido de encorajar a permanecer firme no meio de todas as tribulações, e era daqui que Paulo tirava forças para continuar a apanhar de cidade em cidade, ser preso pelo judeu, ser rejeitado, ser apedrejado em todo lugar que ele passava, porque Deus dizia, é isso mesmo, eu estou com você, a tua recompensa será grande, eu estou com você, eles estão contra você, mas eu, o pai de misericórdia e o Deus de toda a consolação, estou com você, então, Paulo encontrava forças no Deus de toda a consolação, no consolo que vinha de Deus, no encorajamento que vinha de Deus, desse Deus que é cheio de misericórdia e compaixão. Segundo lugar, onde é que Paulo encontrava forças para continuar a enfrentar? Ele encontrava forças no entender o propósito de Deus para a sua vida com todo aquele sofrimento, eu penso que uma das coisas que mais afligem os cristãos quando eles estão passando por adversidades, por exemplo, nesse ano que passou, perda de emprego, perda de renda, problemas na empresa, problema de violência que aumentou no Brasil todo, ou então questão de saúde, problemas pessoais, se ao menos a gente soubesse o que Deus quer com aquilo, a gente se sentiria melhor, não é verdade? A maior aflição do crente quando ele está sofrendo é porque ele não tem a resposta a essa pergunta, por que eu? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que meu filho? Por que meu marido? Por que meu emprego? Por que minha empresa? Por que eu? Então, é essa questão que nos angustia mais do que o sofrimento em si. Então, se o cristão ele puder entender o propósito de Deus para qualquer sofrimento em geral, isso vai ajudá-lo a ter forças para continuar. E é isso que o apóstolo Paulo faz aqui em seguida. Depois de dizer que ele encontra forças no consolo de Deus, ele diz porque é que Deus permite que ele passasse por aquele sofrimento. Está no final do verso 4 em diante. E no verso 4 ele diz, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Tribulação é provação, sofrimento, problema, adversidade, tem muitos sinônimos. Aí ele diz, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele passava por essas tribulações, por todos esses sofrimentos e era encorajado e consolado por Deus para que Paulo agora pudesse chegar em outra pessoa que também estava sofrendo e dizer o seguinte, eu sei o que você está passando. Eu já passei por uma experiência assim e eu sei que Deus me livrou, que Deus esteve comigo. Então, isso dá sentido. Se você não está vendo mais nenhuma razão, pelo menos essa. Você vai ficar mais experiente, você vai ter autoridade para chegar para uma pessoa que está sofrendo e você vai dizer, eu sei o que você está passando. E eu sei também de que maneira você pode passar por isso, da forma correta. E eu sei que Deus me auxiliou, e se Ele me ajudou, Ele também pode ajudar você, se Ele me consolou, Ele também pode consolar você. Então, aquela consolação que você recebe no meio da tribulação, Paulo diz aqui, é essa consolação com a qual você vai consolar e encorajar aqueles que estiverem passando por qualquer angústia, que é a expressão que Ele usa aqui no verso 4. Então, aqui está o propósito, eu não saberia responder, se você me perguntasse, pastor, por que que essa tribulação em particular veio para mim? Eu vou responder para você assim, eu não sei dizer especificamente se Deus tinha algum objetivo pessoal, direto, particular para você, mas eu posso lhe dizer que Deus sempre tem um objetivo maior, todas as vezes que Ele permite que os seus filhos sofram, é que eles se tornem experientes, que eles saibam enfrentar o sofrimento, para que eles sejam consolados e assim eles possam ajudar outras pessoas, assim eles possam ministrar a outras pessoas a partir do consolo que eles mesmos receberam por Deus. agora, em seguida o apóstolo Paulo diz no verso 5, ele torna esse princípio, esse propósito de Deus que é que nós sofremos porque nós somos consolados e porque assim nós podemos consolar os que estão sofrendo, isso tem um fundamento, isso está ligado a pessoa de Jesus Cristo e a nossa relação com ele, está no verso 5, veja como ele passa imediatamente dessa questão eu ajudar outro para a questão do meu relacionamento com Cristo, no verso 5 ele diz, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo Jesus, eu já disse várias vezes a vocês aqui em outros sermões que Paulo não consegue ser prático sem ser teológico, até para falar de consolação ele vai entrar em teologia e o ponto que ele está fazendo aqui é a doutrina que ele está trazendo aqui é a doutrina da nossa união com Jesus Cristo o que basicamente Paulo está dizendo é o seguinte o nosso redentor e o nosso salvador obteve a nossa redenção mediante o sofrimento ele se tornou um de nós veio a esse mundo assumiu a forma humana experimentou as dores que são próprias à humanidade foi traído rejeitado negado condenado injustamente torturado chicoteado pendurado numa cruz agonizou sofreu sangrou morreu e foi sepultado e foi dessa forma que pelos sofrimentos dele nós somos sarados você é discípulo desse homem você é salvo por esse redentor o sofrimento é a marca do nosso senhor como é que você imaginou que você podia ser discípulo do homem de dores e nunca passar por dor nenhuma você se diz discípulo de uma pessoa que a bíblia se refere como sendo homem de dores e que sabia o que é sofrer foi mediante o sofrimento dele que você foi redimido que você foi salvo que você foi perdoado então essa dinâmica sofrimento traz redenção e salvação ela se prolonga nos discípulos de Jesus Cristo da mesma forma que Jesus sofreu para que você tivesse vida você vai sofrer como uma extensão dos sofrimentos de Cristo para que outras pessoas sejam abençoadas e consoladas é por isso que Paulo está dizendo essa é a razão pela qual o crente sofre para que ele possa ajudar outras pessoas ou seja quando isso acontece nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo Cristo como se fosse assim não me entenda mal ele continua a sofrer pela sua igreja através do sofrimento do seu povo pelo qual a salvação é transmitida é por isso que na carta aos filipenses Paulo diz é dessa forma que eu completo os sofrimentos de Cristo em mim a favor do seu corpo que é a igreja Paulo via os seus sofrimentos e o seu ministério como uma extensão daquilo que Cristo tinha feito na cruz é claro que quando eu estou sofrendo aqui nesse mundo nada disso salva ninguém não tem poder salvador nem vicário o meu sofrimento não serve para justificar ou perdoar ninguém o de Cristo sim a morte dele o sofrimento dele é o caminho pelo qual Deus nos perdoa e Deus nos aceita e uma vez que nós somos salvos pelo servo sofredor é por meio do sofrimento que nós vamos aprender aprender que nós precisamos morrer para que outros tenham vida é aqui o que Paulo está dizendo vamos ver outra vez o verso 5 assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor assim como aqueles sofrimentos dele na cruz se manifestam em nosso favor para a nossa redenção assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo agora vem a conclusão no verso 6 se somos atribulados Paulo está se referindo aos seus sofrimentos como crente como cristão como pregador é para o vosso conforto e salvação quer dizer se eu estou sendo atribulado perseguido massacrado na verdade isso é para salvação de vocês em que sentido os sofrimentos de Paulo serviam para salvação de outras pessoas ora porque Paulo era o portador da mensagem do evangelho Paulo era aquele que ensinava a verdade a respeito de Deus mas Deus não usa quem não dependa dele Deus não usa quem não se humilhe esteja debaixo do governo de Deus então para que Deus nos mantenha ou para que Deus mantivesse Paulo humilde dependente dele de Deus Deus o quebrava através das provações perseguições chicotes torturas prisões e rejeição dessa forma porque Paulo podia usar um apóstolo machucado mas ele não podia usar um apóstolo orgulhoso então ele tinha que quebrar o orgulho do apóstolo Paulo e quando aquele sofrimento vinha sobre Paulo e ele se quebrava diante de Deus então a mensagem dele como era uma fragrância que exalava o cheiro salvador de Jesus como aquela a gente as vezes pega uma folha não é a gente esmaga a folha para sentir o cheiro dela então Deus pegava a Paula e fazia isso para que o cheiro do evangelho abençoasse outras pessoas então é isso que ele disse eu sou atribulado é para o conforto e salvação de vocês e se somos confortados porque Deus o confortava e encorajava no meio disso tudo é também para o conforto de vocês então está aqui a razão pela qual nós sofremos está aqui a razão pela qual Deus permite que a doença bata na sua porta que a doença bata na sua vida no seu ente querido que a situação financeira lhe oprima lhe traga dificuldades ansiedades incertezas futuras porque ele quer com isso nos mostrar primeiro que foi por sofrimento que nós somos redimidos e segundo que esses sofrimentos eles na verdade nos tornam canal de bênção para quem está sofrendo se nós aprendemos a sofrer e como enfrentar que grande bênção você vai poder ser para outras pessoas não tem coisa melhor e eu digo isso como pastor várias vezes na minha vida das melhores experiências não das melhores mais confortantes é chegar para um colega pastor e dizer pastor não sei se eu falo pode falar pastor que é difícil dificuldade tal assim pastor eu passei por isso também olha eu passei por isso também sabe o que aconteceu nessa época aconteceu isso isso eu li esse livro aqui foi uma bênção na minha vida recentemente isso aconteceu comigo um pastor chegou para mim e disse olha esse livro aqui lê esse capítulo aqui esse capítulo me abençoou eu passei pela mesma crise dificuldade questionamento que você está passando lê que bênção que bênção quando aquele homem passou quando aquele pastor passou por aquele problema a primeira vez ele não tinha nem ideia que um dia ele ia poder me abençoar como você também não tem a menor ideia de quem Deus vai colocar no seu caminho e a quem você vai poder dizer eu sei o que você está passando é assim que funciona é assim que Deus transmite vida através da morte dos instrumentos a vida vem através de vasos quebrados o cheiro se espalha de folhas esmagadas é assim que Deus leva o seu reino aqui nesse mundo e nós devíamos encontrar forças nisso para 2017 entendendo porque essas coisas vêm Deus tem um propósito ele tem um objetivo para isso final do verso 6 sim com isso Deus nos dá paciência veja o final do verso 6 ele diz que o nosso conforto o vosso conforto se torna eficaz suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos paciência é a capacidade de permanecer firme debaixo de circunstâncias difíceis e extremas pode ser substituído por perseverança consistência firmeza persistência tenacidade ou seja é isso que Deus quer produzir em nós paciência sofrer com paciência viver com paciência em situações difíceis o verso 7 é o final dessa primeira parte em que ele está então falando do sofrimento em geral aqui no verso 7 o apóstolo Paulo expressa a confiança que ele tem de que isso que ele disse será compreendido pelos irmãos verso 7 a nossa esperança a respeito de vocês está firme sabendo que como vocês são participantes dos sofrimentos assim vocês serão também da consolação se você é de Cristo você tem o privilégio não somente de sofrer com Cristo mas de receber a consolação que vem de Deus e se você sofre pode ter certeza de que também será consolado e Paulo disse eu tenho essa esperança e eu tenho essa esperança também e é isso que eu digo a vocês é daqui que nós vamos tirar forças para o ano que vem se somos atribulados se temos adversidade se passamos por sofrimentos da mesma forma nós iremos participar da consolação de Deus mediante Jesus Cristo mas agora aqui do verso 8 para frente Paulo fala de uma experiência particular que ele teve até que ele falou de sofrimento em geral mas aqui do verso 8 em diante ele fala de uma experiência em particular que ele teve que está descrita aí no verso 8 ele diz não queremos irmãos que ignoreis a natureza da tribulação que lhes sobreveio na Ásia por quanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida nós não sabemos a que experiência em particular o apóstolo Paulo se refere alguns acham que o apóstolo Paulo está se referindo aquele episódio que está lá no livro de Atos no capítulo 19 quando ele pregou na cidade de Éfeso Éfeso era a capital da Ásia ele menciona aqui que foi na Ásia isso aqui Éfeso era a capital da Ásia então ele estava pregando o evangelho em Éfeso Deus abençoou a pregação de forma que uma grande multidão se converteu tão grande que começou a trazer prejuízo para os santeiros santeiro aquele pessoal que vive fazendo santo para vender então é tão antigo quanto Éfeso há dois mil anos atrás já tinha gente que ganhava dinheiro fazendo santo para os outros então tinha um santo em particular que era a Santa Diana que era a padroeira da cidade de Éfeso tinha procissão tinha romaria tinha peregrinação tinha um templo da deusa Adriana as pessoas tinham nichos em casa onde eles colocavam as estátuas de Diana e gente que ganhava dinheiro vendendo essas estátuas o apóstolo Paulo chegou e começou a pregar o evangelho aí começou a se converter santeiro né e aí começou a se converter gente e à medida que as pessoas criam no evangelho elas não podiam mais continuar a adorar a imagem de escultura porque ou você adora a Jesus Cristo e confia nele como seu único Senhor o Salvador ou você vai fazer uma fezinha numa imagem no mediador em alguma coisa no outro Deus as duas coisas são incompatíveis aí o pessoal parou de comprar santo e aí o comércio ó né aí o pessoal fez naquela época mesma coisa que fazem hoje né a culpa da situação econômica é a Lava Jato Paulo era o Lava Jato naquela época né comércio ó situação econômica os caras perdendo dinheiro perdendo dinheiro perdendo dinheiro e aí então juntaram né o sindicato dos vendedores de santo e pegaram os amigos e foram atrás de Paulo pra pegar Paulo pra matar Paulo procuraram Paulo e não acharam pegaram os amigos de Paulo levaram lá pra um local de audiência pública a multidão passou duas horas gritando grande a Diana dos Efésios pega Marta cadê Paulo talvez tenha sido essa situação que Paulo se refere aqui talvez tenha sido essa situação inclusive mais adiante na carta aliás na primeira carta aos Coríntios que ele escreveu antes dessa ele disse que em Éfeso ele lutou com feras com homens selvagens na verdade então talvez tenha sido essa a experiência nós não sabemos pode ter sido uma doença que ele passou em que ele chegou a uma situação extrema ou ele pode estar se referindo às perseguições em gerais ou algum evento que aconteceu lá na Ásia que não está registrado aqui porque ele fala aqui que se sentiu como um condenado a morte alguns até acham que Paulo acabou sendo preso foi julgado e condenado a morte ou coisa desse tipo ninguém sabe ao certo o que aconteceu eu gosto da ideia de que Paulo está se referindo ao episódio lá de Atos 19 aquela perseguição que se levantou contra ele veja como é que ele se refere àquela tribulação no verso 8 ele diz que aquilo foi acima das suas forças não quero irmãos verso 8 que ignoreis a natureza da tribulação que sobreveio na Ásia os crentes de Coríntios já sabiam o que Paulo está querendo aqui é lembrar a natureza que tipo de tribulação foi e ele diz aqui que foi uma tribulação tão severa e radical que ele estava acima das suas forças quer dizer ele chegou no limite ele disse eu não aguento mais aqui é meu fim eu fui até onde eu podia ir segunda coisa que ele diz ainda no verso 8 é que ele desesperou da vida é como se ele dissesse meu fim está próximo é agora que eu vou morrer aqui cheguei no ponto esse é o dia que Deus preparou para a minha morte e ele diz no início do verso 9 que se sentiu como que sentenciado a morte como se Deus tivesse passado a sentença e dito assim você não vai passar dessa Paulo essa tribulação que você está enfrentando ela é final você vai ser morto vai ser preso você vai ser jogado aos leões vai ser jogado às feras vai ser decapitado é o seu fim foi assim que ele se sentiu uma situação extrema em que ele se sentiu mas qual o propósito de Deus com isso Paulo pergunta e a resposta ele dá aqui no verso 9 em nós contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte e está aqui para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos ele diz porque é que Deus o levou aquela situação extrema foi para que ele não confiasse em si mesmo a confiança que nós temos em nós mesmos tem raízes tão profundas no nosso coração que Deus tem que cavar muito no nosso coração para arrancar e dói e dói por isso que ele fala eu me senti me senti como um sentenciado a morte já tinha sentença de morte estava marcado para morrer para que eu não confiasse em mim e Paulo tinha tudo para confiar nele não tinha? seu preparo sua sabedoria sua cultura as experiências que ele teve com Deus as visões que ele teve de Deus os milagres que ele fez então Paulo tinha tudo para confiar nele mas como eu disse Deus não pode usar uma pessoa que confia em si por isso Deus tem que colocar a gente no pilão pilão de Deus ele põe lá e olha está doendo aguenta irmão moendo para que não confiasse em mim mas olha só final do verso 9 no Deus que ressuscita os mortos ele se refere a Deus como sendo Deus que ressuscita os mortos obviamente porque é esse aspecto de Deus que precisa ser lembrado é esse o Deus que nos consola ele é poderoso até para ressuscitar o morto o morto quanto mais livrar você ele ressuscitar ressuscitou Jesus Cristo ele ressuscitará os mortos no dia do juízo diariamente ele nos renova como que nos tira da morte para que nós vivamos outra vez se você for tomar dessa forma ele é o Deus que ressuscita os mortos não importa quão extrema seja a tribulação quão severa seja a provação não importa que seja acima de suas forças você desesperou de si mesmo mas ele é o Deus que ressuscita mortos então morra morra para você morra para a sua confiança morra para os seus méritos para a sua reputação para o seu nome morra para que Deus ressuscite um novo homem todo dia é aqui que nós encontramos forças no Deus que ressuscita os mortos as tribulações do ano que vem vão nos matar vocês entendam bem o que eu estou dizendo são usadas para isso sentenciados a morte Deus vai passar sentença de morte ele vai dizer isso mesmo o seu eu tem que morrer para que você possa dizer não eu mas Cristo vive em mim então ele tem que fazer isso essa cirurgia então viram essas dificuldades mas de onde nós vamos tirar forças lembrar que o Deus que nós vivimos é o Deus que ressuscita os mortos e com isso nós estamos prontos para enfrentar verso 10 expressa a esperança de Paulo ele nos livrou e livrará de tão grande morte em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos Deus não somente tinha livrado Paulo daquela tribulação ele não explica que como foi que Deus o livrou daquela situação extrema mas ele diz da mesma forma que ele me livrou ele está me livrando e ele me livrará e livrará vocês também porque ele é o mesmo Deus ele é o nosso Deus que ressuscita os mortos eu disse que são algumas coisas onde Paulo encontrava forças a primeira no consolo que vinha de Deus segunda na compreensão de que esse sofrimento tem como objetivo ajudar os outros terceira coisa Paulo fala de que o objetivo desses sofrimentos é quebrá-lo para que ele confie no Deus que ressuscita os mortos mas há uma terceira fonte uma quarta fonte de confiança onde Paulo tirava forças para continuar está no verso 11 parece tão simples mas não é ele diz aqui ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor esse homem pedia orações aos coríntios depois de descrever como Deus o consolava e ressuscitava aos mortos ele diz mas vocês podem me ajudar com suas orações se Paulo precisava de orações quanto mais você quanto mais eu e ele coloca as orações como sendo a fonte de forças para continuar vocês vão me ajudar com suas orações orem por mim e aqui tem outra maneira que está outro princípio não é outra fonte onde você vai buscar forças para enfrentar 2017 a comunhão com os irmãos a oração dos irmãos não somente você ora mas você pede que eles oram por você essas orações seriam de ajuda para Paulo no meio das tribulações e como resultado ele diz aqui muitos agradecerão a Deus Deus vai receber toda a glória final do verso 11 e também final do nosso texto como é que isso se aplica para nós como é que nós encontramos então forças para continuar para viver 2017 primeiro fazendo um resumo as escrituras elas são a palavra de Deus Deus guiou Paulo a passar por tudo isso e o instruiu a escrever para nossa orientação e educação o Deus de Paulo é o mesmo e ele age da mesma forma tenhamos consolo nisso e teremos forças nisso aqui segundo pensando no ano que se aproxima 2016 S com seus desafios e provações eis como você pode encontrar forças para continuar primeiro lembre o que que significa Deus nos conforta não significa que ele vai livrar você não significa que ele vai botar você no colo e botar uma chupetinha para separar o mimimi não significa que ele vai dar tranquilidade descanso conforto e paz o tempo todo mas significa que ele vai encorajar incentivar você a ter paciência perseverar e a continuar a ser crente quando tudo der errado ao seu lado enquanto que outros vão embora quando Deus não faz como eles querem quando Deus não responde suas orações do jeito que eles querem eles vão embora Deus nos encoraja dizendo permaneça permaneça aguenta mais um pouco mais um pouquinho é assim que ele nos consola você vai falta pouco mais um pouquinho lembra disso é assim que ele vai fazer terceiro pense mais nos outros do que em você há muitas outras pessoas que Deus vai colocar na sua vida que vão sofrer que estão sofrendo mais do que você passando por angústias maiores do que a sua e Deus vai colocar essas pessoas na sua frente para que você as console com o mesmo consolo que Deus lhe deu para que você as encoraje com o mesmo encorajamento quarto cultive a sua união com Cristo que é porque você está unido a ele que você sofre com ele e é encorajado por ele quinto lembre que até mesmo o apóstolo Paulo passou por provações severas extremas em que desesperou da vida e é dessa forma que Deus quebra o nosso orgulho nada impede que amanhã você entre numa situação extrema numa situação difícil mas quando você entrar você vai lembrar dessa passagem você vai lembrar de onde tirar forças você vai lembrar do consolo do Deus que ressuscita os mortos lembre dos livramentos que ele lhe deu em 2016 apesar de todas as dificuldades você está aqui hoje à noite para cultuar a Deus não está? porque ele confortou você ele fortaleceu você ele trouxe você aqui e ele fará o mesmo no ano que vem por último busque as orações dos irmãos a importância da comunhão dos santos você não tem que passar pela diversidade sozinha você tem irmãos a quem você pode pedir orações há oportunidades de você participar em grupos de oração nos domingos durante a semana há grupos de estudo há grupos de oração cultive amizades e relacionamentos de gente crente que quando você estiver passando por dificuldade em vez de mandar você se benzer com sal grosso ele vai dizer vamos orar vamos falar com Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador vamos entregar a ele a nossa vida vamos pedir a Deus que ressuscita os mortos que lhe ajude você precisa de amigos assim de gente assim por isso que é bom ir para a igreja é bom ter amigos que são crentes cultivar amizades desse tipo por isso que na hora de namorar você tem que escolher um namorado assim uma namorada assim uma esposa assim um marido assim porque imagina você passar por dificuldade tribulação e angústia e a sua namorada seu namorado seu esposo seu marido não tem a menor ideia de como lhe ajudar nem onde buscar forças é na comunhão dos santos que nós somos encorajados a continuar finalmente lembre que nossa esperança não está aqui mas na ressurreição dos mortos nossa esperança está no mundo vindouro que se aproxima não no ano mágico de 2017 mas no dia do Senhor quando ele vier em glória o novo céu e a nova terra onde habita a justiça é para lá que nós caminhamos e cada ano que passa ele fica mais próximo por isso nós celebramos e damos graças a Deus pelo que passou e também porque ele é o Deus de toda a consolação que estará conosco o ano que vem amém